Fala, galerinha! No vídeo de hoje, nós vamos corrigir os exercícios que deixamos na aula passada. Então, número 1, 47 é primo? Número 2, 199 é primo? Número 3, 5089 é primo? Vamos, então, à correção. 47. Primeiro, vou fazer o quê? Dividir o 47 pelo menor primo possível. O primo é 2. Então, eu tenho 2 vezes 2 vai dar 4, para 4 nada, desce o 7. 2 vezes 3, 6. Para 7, 1. Então, o resto é diferente de zero. O resto é diferente de zero, por enquanto. O quociente é menor que o divisor? 23 é menor que o 2? Não, é maior, né? Então, eu tenho que continuar a divisão. Vou agora pegar o 47 e vou dividi-lo pelo próximo primo, que é 3. 3 vezes 1, 3. Para 4, 1. Desce o 7. 3 vezes 5 vai dar 15. Para 17, sobram 2. Olha só, o resto é diferente de zero. E a gente tem que o quociente, ele é maior que o divisor. Então, eu tenho que continuar. Vou agora para o próximo primo. O próximo primo é o 5. 5 vezes 9 vai dar 45. Para 47, faltam 2. Olha só, o resto é diferente de zero. O quociente ainda é maior que o 5, maior que o divisor. Então, eu continuo a divisor. Vou pegar agora o 47 e vou dividi-lo pelo próximo primo, que é 7. 7 vezes 6 vai dar 42. Para 47, faltam 5. Olha só, o resto é diferente de zero. Mas o quociente é menor que o divisor. Aqui, o 6 é menor que o divisor. Então, quando isso acontece, a gente para a divisão. Mas se a gente parar a divisão por esse motivo, então, o número é primo. Então, a gente tem que o 47 é primo. Essa é a primeira forma de fazer. Se vocês entenderam direitinho os critérios de divisibilidade, olha só como é que vai simplificar a vida de vocês. Vou até escrever aqui, segunda forma de resolução. Então, essa daqui é a segunda forma que vocês também podem tentar fazer. Olha só, o 47 não dá para dividir por 2, porque o último número é ímpar. Então, 2 não divide 47. Não dá por 2. Não dá por 3 também, por quê? Porque se você pegar o 4 e somar com 7, 4 mais 7 dá 11. E aí, se você pegar o 11 e dividir por 3, você sabe que não dá para dividir. O resto é diferente de zero. Então, não dá por 2, não dá por 3. Vou tentar agora por 5. Ué, mas não dá por 5. Por quê? Para dar por 5, eu preciso que o último número seja 5 ou 0. Por isso que eu dei a aula de critério de divisibilidade. Se já esqueceu, tem que voltar lá. E por 7? Ué, por 7, o que eu falei para vocês? Para tentar dividir, né? Pego 47 e faço a divisão por 7. 7 vezes 6 dá 42. Para 47, 2. E olha só, o 6, ele é menor que 7. Então, a gente tem o quê? Que o número é primo. Percebeu que nós fizemos menos contas aí? Então, é por isso que eu revisei os critérios de divisibilidade. Você pode fazer dessa forma. Agora, nós vamos pegar um número maior. Então, será que 199 é primo? O que a gente vai fazer? Vamos pegar o 199 e vamos dividi-lo pelo menor primo possível, que é o 2. 2 vezes 9 vai dar 18. Para 19, 1 desce o 9. 2 vezes 9, 18. Para 19, falta 1. Resto 1. O resto deu diferente de 0. E o quociente ainda é maior que o divisor. Tenho que continuar. Vou agora para o 3. Então, a gente tem o 3 vezes 6 dá 18. Para 19, falta 1. Desço o 9. 3 vezes 6, 18. Para 19, 1. Então, olha só, o resto deu diferente de 0. E o quociente ainda é maior que o divisor. O 66 é maior que o 3. Vou continuar. O próximo primo é o número 5. 5 vezes 3 dá 15. Para 19, faltam 4. Desço o 9. 5 vezes 9, 45. Para 49, 4. Olha só, o resto é diferente de 0. E o quociente ainda é maior que o divisor. Vou para o próximo número primo. O próximo número primo é o 7. 7 vezes 2 vai dar 14. Para 19, 5. Desce o 9. 7 vezes 8, 56. Para 59, 3. O resto é diferente de 0. E o quociente ainda é maior que o divisor. Vou para o próximo primo, que é o 11. Então, 199 dividido por 11. 11 vezes 1 vai dar 11. Para 19, faltam 8. Desço o 9. 11 vezes 8 dá 88. Para 89, 1. Deu o resto 0. Só que o quociente ainda é maior que o divisor. Então, tem que continuar. 199 dividido por 13. 13 vezes 1 dá 13. Para 19, faltam 6. Desço o 9. Agora, vou ver quanto que é 13 vezes 5. 5 vezes 3 vai dar 15. 5 vezes 1, 5. Com mais esse 1, 6. 65. Então, 13 vezes 5 dá 65. Para 69, faltam 4. Olha só, o resto é diferente de 0. E o 15 ainda é maior que o divisor. O quociente ainda é maior que o divisor. Vamos ter que continuar a divisão. Vou fazer, então, 199 por 17, que é o próximo primo depois do 13. 17 vezes 1 vai dar 17. Para 19, faltam 2. Desço o 9. 17 vezes 1 dá 17. Para 29, faltam 12. Olha só, resto diferente de 0. Mas o 11 é menor que o 17. Agora, eu posso parar a conta. O quociente é menor que o divisor. Parei a conta. Se eu parei a conta por esse motivo, logo, a gente tem que o 199 é primo. Qual seria a outra forma de resolver isso? Simples. Olha só o que dá para fazer aqui. Vou apagar essa parte e escrever aqui segunda forma. Segunda forma. Não dá para dividir o 199 por 2, porque o 199 termina com o número impar. Então, não preciso fazer a conta por 2. Eu sei também que o 199 não dá para dividir por 3. Então, não preciso fazer a conta por 3. Por que não dá para dividir por 3? Porque se eu pegar o 1 mais o 9 mais o 9, dá 9 mais 1, 10, com mais 9, 19. Não dá para dividir por 3. E não dá para dividir por 5, porque não termina nem 0, nem 5. Então, olha só. Não dá nem por 2, nem por 3, nem por 5, pelos critérios de divisibilidade. Aí, nós começaríamos a dividir por 7, por 11, depois por 13, depois por 17. E aqui, nós iríamos verificar que o quociente é menor que o divisor. Logo, nós pararíamos de fazer a divisão por esse motivo e teríamos que o 199 é o número primo. Então, na segunda forma, vocês podem copiar daqui para lá. Vamos verificar agora se o 5.089 é primo. Então, eu vou começar a dividir pelo menor primo possível, que é o 2. Então, a gente tem que o 2 vezes 2 vai dar 4, para 5 falta 1, desce o 0. 2 vezes 5, 10, para 10 nada, desce o 8. 2 vezes 4, 8, para 8 nada, desce o 9. 2 vezes 4 vai dar 8, para 9, 1. Olha só, o resto é diferente de 0 e o quociente ainda é maior que o divisor. Então, eu tenho que continuar. Vou pegar agora o 5.089, vou dividi-lo pelo próximo primo possível, que é o 3. Então, eu tenho que o 3 vezes 1 dá 3, para 5 faltam 2, desce o 0. 3 vezes 6 dá 18, para 20 faltam 2, desce o 8. 3 vezes 9 dá 27, para 28, 1, desce o 9. 3 vezes 6 vai dar 18, para 19, 1. Olha só, o resto é diferente de 0 e o quociente ainda é maior que o divisor. Então, eu tenho que continuar a divisão. Vou fazer agora por 5. Então, tenho 5.089 dividido por 5, que é o próximo primo. Então, a gente tem 5 vezes 1, 5 para 5 nada, desce o 0. 5 vezes 0, 0 para 0 nada, desce o 8. 5 vezes 1, 5 para 8, 3, desce o 9. 5 vezes 7 dá 35, para 39, 4. Olha só, o resto é diferente de 0 e o quociente ainda é maior que o divisor. Então, eu tenho que continuar. Vamos para o próximo primo, que é o 7. Então, 5.089 dividido por 7. 7 vezes 7 vai dar 49, para 50, falta 1. Desce o 8. 7 vezes 2, 14, para 18, 4. Desce o 9. 7 vezes 7 dá 49, para 49, 0. E tenho que parar, porque o resto deu 0. Se o resto deu 0, então, isso significa que esse número não é primo. E é óbvio, né? O 1 divide ele, ele próprio divide ele, e quem mais que divide ele? O 7. Então, ele tem mais de dois divisores positivos distintos. Professor, e se eu fosse fazer da segunda forma, como é que seria? Olha como é que seria muito mais fácil. Por quê? Eu não preciso dividir por 2, porque o último número é 9. Então, o último número é ímpar, não precisa dividir por 2. Já sei que não dá para dividir por 2. E por 3? Por 3 é só somar. 8 com mais 9 dá 17. Com mais 5, vai dar 22. 22 não dá para dividir por 3. Opa, então, não preciso fazer a conta do 3. E por 5? Preciso fazer a conta do 5? Também não, porque o número termina em 9. Para ser divisível por 5, tem que terminar em 0 ou em 5. Opa, não precisava fazer a conta do 5. Aí, eu partiria daqui, da conta com 7. E já acabaria o problema, viu? Eu só ia fazer uma conta. Por isso que é interessante vocês entenderem o critério de divisibilidade. Então, como vocês copiariam aí a segunda forma? Então, a segunda forma é assim. Segunda forma. Aí, vocês vão fazer. Não dá por 2, 3 e 5, pelo critério de divisibilidade. E aí, já copiaria isso daqui ao lado. Pronto. Farei essa conta. Verificou que o resto deu 0. Logo, esse número não é primo. Então, espero que vocês tenham entendido como verificar se o número é primo ou não, porque depois nós vamos aprender a fatorar o número composto. Um abraço a todos e até a próxima aula.